Fala galera do curso Enem Gratuito, vamos para mais uma aulinha de Química e hoje a gente vai falar um pouquinho mais de gases e a gente vai falar da equação de Clapeyron. Como é que funciona isso aqui? Essa é uma das equações mais conhecidas na Química, na Física e ela vai definir quase tudo sobre um gás, tá? É uma equação que envolve a pressão, o volume, o número de mols, que é a quantidade de moléculas e a temperatura. Então ela vai envolver tudo para a gente. Olha que legal, a equação é PV igual a NRT, é uma das equações mais conhecidas e é também uma que tem mais macete, acho que vocês devem saber um. Acho que o macete mais conhecido sobre essa equação aqui é, por você nunca rezei tanto, olha que legal, mas eu gosto de uma em especial, essa daqui para mim é a mais legal. Vocês lembram do padre que pegou o balão, voou e infelizmente não voltou? Padre voador não retorna à Terra, imagina? Mas olha só, para que serve? Tirando as brincadeiras, para que serve essa equação? Ela serve para definir alguns dados para a gente. Como eu já disse para vocês aqui, a pressão pode ser medida em ATM e milímetros de mercúrio. O volume, litros, centímetros cúbicos até metros cúbicos. Agora, número de mol e temperatura é sempre em mol e a temperatura especialmente tem 100 Kelvin. Só que faltou um carinha aqui, né? Quem que é esse R? O que é esse R que está fazendo aqui? O R, pessoal, ele é uma constante de correlação, por causa que a pressão vezes volume sobre temperatura é proporcional ao número de mols. O R, ele vem para não deixar proporcional, deixar igual. Então, ele é bem importante para a gente. O R mais utilizado, o R é a constante universal dos gases perfeitos, tá? É assim que a gente chama ele. O R mais utilizado pela gente é esse daqui, 0,082 ATM vezes litro, mol vezes Kelvin. Por que ele tem essa unidade? É exatamente para cortar com as outras unidades da equação. O ATM vai cortar com a unidade de pressão, o litro vai cortar com a unidade de volume, o mol vai cortar com a unidade de mol e o Kelvin vai cortar com a unidade de temperatura. O mais utilizado pela gente é esse daqui, porque a gente quase sempre usa ATM, o volume em litros e a gente vai usar o mol e o Kelvin. Só que tem mais um monte de variações dessa constante. Quais são essas variações? É quando a gente usa outras unidades. Olha que legal. Se a gente usasse milímetros de mercúrio de vez de ATM, a gente teria que botar 62,3. Se a gente usasse quilo pascal de vez de ATM, a gente teria que usar 8,31. Então, se a gente mudar alguma dessas unidades, também muda esse valor. Mas não se preocupa. Tenta saber principalmente essa daqui. Essa daqui é especial para a gente. Ok? Vamos resolver uma questão sobre isso? Pessoal, um balão com 2 mol de O2 está a 27 graus centígrados. Já vamos tomar cuidado aqui. 27 graus não vai ser a unidade que a gente vai usar. A gente tem que usar a unidade em Kelvin. Para você transformar o 27 graus em Kelvin, a gente tem que somar o valor de 273. Então, já vamos somar o valor de 273 aqui. Vai dar um valor de 300. Então, a gente já vai botar aqui na nossa conta depois o 300. Então, fica aguardando essa parte. Em uma pressão de 0,5 ATM, a gente tem todos os nossos dados. Está faltando um dado só, que é o volume. Qual o seu volume? Essa vai ser a nossa pergunta. Olha só. O R, a gente vai usar o 0,082 ATM vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Por quê? Porque a gente está falando de ATM, a gente está falando de um volume que a gente vai querer saber em litros. A gente tem em mol e a gente tem a nossa temperatura em Kelvin. Então, a gente só usa a fórmula. Jogando a fórmula, padre voador não retorna à Terra. E o que a gente vai fazer? Vai reformular ela, né? Vamos isolar o volume. Isolando o volume fica N vezes T sobre P. Jogando os valores, a gente tem 2 mols vezes 0,082 ATM vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin, vezes 300 Kelvin, tudo isso dividido por 0,5 ATM. Parece muito difícil, mas olha só que legal. Se a gente começar a cortar esse ATM aqui, corta com esse ATM. Esse mol aqui vai cortar com esse mol. Esse Kelvin aqui corta com esse Kelvin. Olha a unidade que sobrou, gente. Sobrou exatamente a unidade de litros. Significa que a nossa conta está certa. Agora é só fazer a matemática. E a parte matemática você sabe. Fazendo toda essa parte matemática, a gente chega no valor de 98,4 litros. É assim que se resolve uma questão sobre gases usando a equação de Clapeyron. Pessoal, tem duas variações bem importantes dessa equação, que você pode encontrar em alguns exercícios. A primeira delas é quando, de vez de te dar um número de mols, ele vai te dar uma massa. Quando ele te dar uma massa, você tem que saber a massa molar do composto. Por quê? Se a gente lembrar que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar, a gente pode chegar nessa equação aqui, que vai ser P vezes V igual a massa sobre massa molar, que é o nosso N, né? Vezes R vezes o T. Então a gente só substituiu. Em vez de botar N, a gente botou a igualdade dele, que é massa sobre massa molar. E outra equação que pode aparecer é sobre a densidade de um gás, nessas pressões, temperaturas e tudo mais. Então o que a gente pode fazer? Lembrando que aqui tem massa e volume na equação, a gente pode modificar essa equação, e a gente vai chegar nessa equação aqui, que é densidade é igual a pressão vezes massa molar sobre o R, que é a constante dos gases, vezes a sua temperatura. Então essas são variações da fórmula que a gente também pode encontrar. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenha gostado da aula. Se gostou, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todas as paradas do YouTube que você já sabe. E também não esquece de ver a nossa aula escrita e também o nosso simulado. Valeu!